Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar. Deus quer falar através dessa música. O seu grande poder. Deus é forte. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ele é forte, ele é forte, ele é forte. Não temas. Ganha a luta sem lutar. Vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de paz, Deus de guerra. Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Aí Jesus diz assim, tem barreira que está bem do teu lado. Barreira que estão do teu lado, tentando enfraquecer as tuas pernas e o teu corpo. Mas Jesus vai derrubar essas barreiras que estão atrapalhando a sua felicidade. Porque estás cabisbaixo, porque a sua felicidade, ela não está nas mãos do homem. Diga assim para ti. A tua felicidade está nas mãos de Deus. A tua felicidade, ela não vai vir das coisas terrestres. Mas vai vir das coisas espirituais. Jesus tem coisas espirituais. Irmão, vai tremer um pouquinho que eu estou segurando a mão. Jesus tem coisas... De cantarabagai. Ei, de cantarabagai. Tenho eu coisas espirituais. Quero te alegrar com coisas espirituais. Quero eu te alegrar com coisas do céu e não da terra. Porque Jesus fala assim, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. A tua alegria, Jesus está falando assim, quero eu te dar dons. Quero eu te mostrar coisas a qual eu não mostrei para ninguém. Quero eu te cantarabagai. Ei, glória. E de cantarabagai. E de cantarabagai. Quero eu te colocar num posto. Quero eu te colocar... Aí eu vejo igual aquelas vigias que ficam lá em cima, aquelas torres. Quero eu te colocar na vigia, na sentinela. Quero eu te colocar lá para vigiar o inimigo. Quero eu te colocar na frente, de frente da batalha. Jesus, ele nos chamou para estar na frente da batalha. Eu faço, desfaço, coloco, tiro, saro, curo, permito a enfermidade. Eu sou dono de tudo. Aí Deus está falando assim, tenho coisas novas, mulher, para te entregar. Aí você está quase desistindo. Você está quase desistindo. Porque eu posso ver assim, você começou correndo. Você começou correndo. E hoje você não faz mais questão de correr. Mas hoje Jesus está dando velocidade de cantarabagai. Rei, glória. Doeu velocidade dos céus. Coloco velocidade nas suas pernas. Não é para andar não, mas é para marchar. É para marchar, mulher. É para marchar, através de ti os inimigos quero derrotar. Eu estou dando uma ordem para ti, mulher. Comece a marchar. Porque Deus fala assim, eu te vejo deitada. Eu te vejo deitada numa cama, não te levantei eu. Para ficar no desânimo. Te levantei para marchar. Marcha, mulher. Falo contigo. Ordem. Ela está vindo do céu. É para marchar. Aí Jesus fala assim, estou tocando o filho. Decantarabagai. Declara a cura sobre a vida de um homem. Declara a cura nessa região. Jesus fala. Declara a cura sobre o coração. Eu declaro cura, Jesus. E decantarabagai. E glória sobre a vida deste homem. Deus está desfazendo um laço de infarte, homem. Na tua vida. E decantarabagai. Sou eu. Lembra quando Jesus cantou ali no começo do vídeo? Que desfaço. Que fácil desfaço. Desfaço eu. Jesus toca nessas veias que estão entupidas. E te dá um livramento grande. Vai ser o livramento. E decantarabagai. Ei, decantarabagai. Ei, glória. Jesus guarda. Senhor, este homem vai tocando. Jesus nas veias. Aí Jesus manda eu colocar a mão aqui no meu coração. Em. E diz assim, ó. E diz assim pra ti, ó. E manda eu dizer assim, ó. Vai, toca Jesus. No coração dele, pai. E dá o grande livramento. Guarda, protege. Desentope Jesus as suas veias. Envie o anjo. Com a bandeja com este líquido, pai. Para tocar e decantarabagai. Haverá livramento. Jesus fala. Aí Jesus fala assim, filho. Eu conheço todas as tuas tribulações. Eu sou do teu coração. Sei da tua preocupação, filho. Com a escassez e com os teus filhos. Sou eu que abro a porta. E a porta que eu abro. Jesus abre a mão para receber. Jesus está entregando para este mesmo homem uma porta. Porque Deus fala assim, grande tem sido as preocupações com as finanças. Com o que tu vai comer. Como é que tu vai pagar. E Jesus fala que grande tem sido a preocupação com os teus filhos. Diga assim para ti. Não se preocupais com o que há de comer, com o que há de vestir. Vai haver, Jesus fala. Agora Jesus falou a palavra. Inauguração. Rei de cantarabagai. Rei glória. Recebe. Vai haver, Jesus fala. Eu não sei qual é a inauguração. É a inauguração da alegria. Jesus está falando. Ele é digno. Ele é a adoração. Ele conhece toda situação. Tem o mundo na palma de suas mãos. Ele é a palavra da vida. Ele é o Deus de justiça. É o Deus que marcha na guerra. É o Deus que marcha no meio do fogo. Ele contempla os bons e os maus. E nele não há sombra de dúvida. Ele é. Ele é. Ele é. Adore ao Criador. Ele é digno de toda honra e toda glória. Ele merece ser adorado. Ele é Deus. Jesus não morreu na cruz do Calvário em vão. Ele diz assim. Eu guardo, cuido, protejo. E zelo pelos meus. E ai de quem tocar. E ai de quem tocar. Pra tentar fazer o mal e prejudicar. Eu sou do... Muitas vezes Jesus fala assim. Muitas vezes não vão falar que vão te fazer o mal. Mas estão pensando. Aí Deus fala assim. Sou dos pensamentos dos maus. Conheço o que está em trevas. Conheço o que está em luz. E das minhas mãos nada sai do controle. Sou grande. Ai Jesus fala assim para ti, jovem mulher. Por esses dias vai haver um reboliço. Lá onde que tu trabalhar. Eu estou vendo aquelas três mulheres. E dei cantar a bagaite perseguindo. Vou tirar ela do teu caminho. E ainda eu vou permitir elas serem envergonhadas. Porque mexeu com quem não deveria. Eu vi quando elas afrontaram contigo. E tu não falou nada, filha. Mas do teu olho esquerdo desceu uma lágrima. E eu recolhi esta lágrima. E eu vi a dor do teu coração e a angústia. Vou entrar com justiça. Eu falo. E eu te livro. Eu digo assim para ti, filha. Eu te amo e te abraço. Jesus manda dizer assim. Recebe o abraço dele nesta noite, filha. Porque muitas vezes pensam que não é de ninguém. Mas Jesus fala assim. Irmão está tremendo um pouquinho. Porque o outro pé está lá em cima. Jesus fala assim. Eu te amo muito, filha. E para mim, tu tem muito valor. Muitos não dão nada por ti. Tu sabe que muitos te olham de cima a baixo. Mas esses são os zombadores, criticadores e caluniadores. Mas não adianta eles olharem de cima a baixo. E decanto, porque quem conhece o verdadeiro valor do homem, não é o homem, mas sou eu, é Deus. Deus diz que tem livramento. Tem tempos de paz e refrigério que você não está esperando, mas vai vir. Porque Deus diz assim. Eu sou fiel. Recebam o abraço, o refrigério, livramento e a paz de Jesus. A paz de Jesus vai ficar em muitos lares. Hoje é noite de muitos lares. Sentir a presença e o refrigério de Jesus. Jesus fala assim. Vou eu visitar a filha. Muitos lares vou eu visitar. Há quantos corações angustiados Jesus vai tocar. Você vai sentir, vai testemunhar que Jesus passou no seu lar. E mudou as situações e as circunstâncias. E decantaram a bagaia que estavam difíceis. E você vai dizer assim. Você vai sentir a paz de Jesus. Vai haver mudança no ambiente. Vai haver mudança de ambiente. Porque o ambiente está carregado e pesado. Mas Jesus vai trazer nesta noite leveza para ambientes. Que estão sobrecarregados de preocupações e de dor. Jesus já está entrando nesses ambientes. Jesus já está entrando para mudar o ambiente. Já vai sentindo a paz de Jesus e o refrigério. Aí você vai dizer assim. Eu não estou entendendo. Porque todo dia o clima é pesado. Mas hoje o clima mudou. Está leve. Estou sentindo uma brisa suave. Estou sentindo um refrigério. Eu digo assim. Eu andando dentro do teu lar. E derrubando as muralhas. E derrubando os espíritos que perturbam. Os espíritos que querem tirar a tua paz. Sou eu refrigério. Eu chego como brisa suave. Muitas vezes nós sentimos um vento como brisa suave. O Espírito Santo fala assim. É o meu Espírito Santo entrando dentro dos seus lares. E decantará bagaia entrando dentro dos corações. Muitos não podem entender. Porque não estão conectados com o sobrenatural. Mas diga assim. Esta brisa suave é o meu Espírito. Que está movendo. Que está derrubando. Que está quebrando. Muralhas. Jesus vai passar. E ele manda eu assoprar. Recebe. O refrigério e a brisa suave.